Dá a mãozinha lá em cima, segura aí, vamos lá! Pra ficar um desceleiro, pra ficar um desceleiro Bota a rua, aguarde pouco Pra mim, pronto, faz, eu posso, bom, ficar louco E cada vez eu quero E cada vez eu quero Eu me expo, aguarde pouco Pra mim, pronto, faz, eu já tô cheio de tensão E cada vez eu quero E cada vez eu quero A mãozinha vai ter, vamos lá em cima Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto Auxir, 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 auxir Fizima, fizima, fizima Auxir, 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 auxir Fizima, fizima, fizima Eu tô de brincadeira, eu evito o meu pé do filho e trabalhei Sem feio de vontade, eu quero ouvir você gerir Hoje de lhe mexer é noite, quando tu me vai, que vai Que sabor do chocolate, sexo que a gente faz Eu fico acostumado, vermelha e me mandei Só cheiro, solta, que já me faz enlouquecer Que já me faz enlouquecer Lógica ou água de coco Pra mim, pronto, faz, eu posso, bom, ficar louco E cada vez eu quero E cada vez eu quero Listo, aguarde pouco Pra mim, pronto, faz, eu já tô cheio de tensão E cada vez eu quero E cada vez eu quero Olha, vamos ver, vai ser Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto E ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu evito o meu pé do filho e trabalhei Cheio, cheio de brincadeira, eu quero ouvir você gênero Hoje em dia, cheio, cheio da noite Vem, pronto, humida, que vai Tem sabor de chocolate Sexo, que a gente faz Por que 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 eu tô sem lado Vem, 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 vem Só cheio, sol, só o pó que já me faz enlouquecer Que já me faz enlouquecer Poxa vida aí Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto E ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Em cima, ao cima Calce, calce, em cima, em cima Quem gostou faz o quê?